Uma coisa que é importante dentro da cultura védica, dentro do yoga mais especificamente, é que existe moksha enquanto keto e existe sanga e sadhana enquanto guru. Ou seja, o Brihaspati, o guru, o nosso mestre espiritual, ele a princípio, ele enquanto ser humano, ou filho de Deus, ou qualquer coisa que seja, não seja que seja tipo um avatar, um Krishna, etc. A gente não está falando nesse grau, ok? Então, falando em seres iluminados e não descidos iluminados. Tem um diferencinho entre uma coisa e outra, mas sempre que a gente está aprendendo alguma coisa com um guru, a gente está aprendendo através do guru, ok? Então é muito importante a gente saber que, assim, vamos botar Jesus numa caixinha diferente, mas vamos, tipo, todas as pessoas que não nasceram iluminadas e que trabalharam pela iluminação, no sentido de se desenvolver, fazer prática, etc., no geral, a gente tem algum mestre encarnado ou desencarnado desse planeta, de outra dimensão, o que seja, ok? Só que é sempre muito importante, absolutamente importante a gente lembrar que o guru, ele é a expressão do divino. Da mesma forma que a luz do sol que chega na Terra é uma expressão do sol, mas não é exatamente o sol. Todas as pessoas têm uma possibilidade de falhar, falhas num nível aceitável, falhas num nível não aceitável, ok? Só que quando a gente amadurece a nossa prática, a gente entende que o guru está ali para ser uma luz para a gente, mas não exatamente o caminho da gente. Enquanto a gente está, digamos assim, iniciando a nossa prática, o guru ser o nosso caminho tem valor, ok? Porque a gente ainda está muito frágil, as nossas propensões materialistas ainda estão, digamos assim, arrastando muito a gente, a gente ainda não sabe nadar, então é, digamos, bom ficar no bote, na boia do guru e considerar que ele é o caminho. Depois de um certo tempo, quando a gente amadurece a nossa shakti, a gente começa a ter visões que não necessariamente são certas e erradas, mas às vezes elas começam a ser um pouco diferentes da do guru. Isso significa que aquele guru, por mais que você entenda o que ele está falando e você respeite o que ele está falando, você começa a ser um novo galho dentro da árvore de desenvolvimento espiritual, ok? Então, cada guru vai tender a expressar uma verdade, uma realidade, para aquele contexto onde ele vive com as pessoas que ele convive. É natural de que, depois de um determinado tempo, a nossa prática, ela, depois que a raiz estiver firme, a gente começar a escutar o que outros gurus dizem, não tem tanto problema. No início isso é bem problemático, porque deixa tudo muito confuso e perturbado, ok? Então, quando a gente tem algum tipo de problema com o nosso guru, seja de uma discordância pequena, seja de uma discordância grande, desde que não perca o respeito, isso não é nenhum grande problema, ok? Agora, tem situações onde, como a gente estava comentando, o respeito se perde. A gente, que na continuação do meu guru caiu, a gente olha e fala, o que eu tiro de bom do que o meu guru disse? Ou que você não queira mais chamar de guru. Mas, assim, aquela pessoa que naquele momento do tempo foi meu guru, e durante aquele período do tempo eu consegui reconhecer aquilo como uma coisa válida da minha vida, o que eu posso carregar a chama adiante? Certo? Então, é muito importante a gente, em algum grau, reverenciar a pessoa, porque ele fez um esforço enquanto pessoa, mas sempre reverenciar mais o guru tatua do que o guru em si. Porque quanto mais a gente olha o guru como uma expressão do guru tatua, se o guru morre, que, no geral, de vez em quando acontece também, sabe? Essas crises existenciais, elas não acontecem. Porque você não está ligada ao osso e à carne e ao sangue daquela pessoa. Você está ligado à frequência energética daquilo. Muitas vezes, quando há o processo de desencarne, aquele guru fica um tempão ainda guiando os discípulos, etc. Então, seja por uma questão de morte, seja por uma... Física, né? Seja por uma questão de morte, digamos, simbólica, porque houve algum tipo de escândalo ou qualquer coisa assim, ainda assim é digno para o nosso desenvolvimento espiritual olhar o que eu aprendi de bom com essa pessoa. O que a prática que ele me ensinou de alguma forma me ajudou a lidar melhor com as minhas emoções, etc. Ser grato por tudo de bom que a gente aprendeu com todo mundo. Pode ser o Duryodhana mais cruel do mundo, pode ser o que for. Pode ser o Hitler mais demoníaco que a nossa cultura puder xingar. Mas todo ser humano tem alguma nesga de coisa boa. Ok? E sempre que a gente estabelece uma relação de guru num ponto da perspectiva védica, a gente derrete o nosso coração em relação àquela pessoa. Então, o guru na cultura védica não é associado à toa à ideia de um pai ou algo do gênero, porque a gente ama o guru. O guru não é só uma pessoa, um professor, no sentido de que você admira ele enquanto professor. O guru é isso, mas uma sensação de carinho. Ok? Então, quando a gente tem algum problema com a nossa mãe, com o nosso pai, na nossa vida, porque eles fizeram alguma coisa que a gente não concorda, etc. É maduro, é, digamos assim, adulto, a gente saber recriminar o que é errado do comportamento sem achar que a pessoa é completamente errada porque é a que ela fez aquele comportamento. E aí vem aquela frase de Jesus, que é mais que clássica, atira a primeira pedra quem nunca pecou, errou, falhou, etc. Então, seja porque você se mudou de um lugar que você morava e ficou mais difícil encontrar com o teu guru, seja porque você teve problemas com a sanga, e muitas vezes, muitas vezes há problemas com a sanga. Ok? Nem é tanto com o guru, mas com a sanga dá problema. Seja porque o tempo passou e alguém morreu. Seja porque teve qualquer problema de rompimento com uma relação mais, digamos assim, próxima, no bom sentido, cúmplice da palavra, a gente precisa aprender a manter aquele shakti, manter aquela chama, manter aquela vibração que nos fazia bem acesa. Ok? É claro que quando a gente está decepcionado, etc., chateado, fica mais difícil. Mas isso é você, saturnamente, isso é você aprender a separar o joio do trigo e conseguir ter um grau de maturidade, porque isso envolve muita maturidade, de falar, por mais que essa pessoa tenha feito isso errado, por mais que isso tenha acontecido, isso que foi feito daqui, foi bom. para mim e para muita gente. Então, ressaltar o lado bom da história, não estou te dizendo, isso eu já falei no outro vídeo, não estou dizendo que é para ah, não, só porque ele é meu guru, não vamos ter nenhum tipo de punição. Não, todo o líder, seja ele espiritual, seja o que ele for, econômico, político, quando um líder é, realmente tem que ter, socialmente, um castigo exemplar para a sociedade manter a fé que aquilo dali não é só hipocrisia, charlatanismo, etc. Então, quanto mais um processo de punição acontece a líderes que falharam, melhor para a sociedade no sentido da fé no caminho ser reforçada. Mas, independente do que vai acontecer, num ponto específico ou não, é a nossa responsabilidade olhar aquele guru, aquele ensinamento, aquele caminho como um caminho que durante aquele período, durante aquele dasha, durante aquele momento kármico, foi válido para você e depois não é mais. E, muitas vezes, isso não acontece nem porque a pessoa morreu ou porque, às vezes, você simplesmente se muda. Para mim, era muito mais fácil ir nos centros da minha sanga quando eu morava no Rio de Janeiro. Quando eu morava em Ubatuba, era um pouco mais difícil. Quando eu estou morando agora aqui no Rio Grande do Norte, ainda é mais difícil. Então, quanto mais a gente se aprofunda na nossa prática espiritual, menos a gente associa a nossa prática a um guru e mais a uma linhagem espiritual. E esse aspecto da linhagem espiritual, muitas vezes, não é só aquele guru. Tem o guru do guru, 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 e aí, sucessivamente, no geral, mesmo que aquela pessoa tenha criado aquela técnica, ainda assim, tem uma egrégora que sustenta aquilo. No geral, a não ser que a pessoa seja um avatar, ela cria uma egrégora assim do nada. Não é tão simples assim fazer a conta. Então, quando a gente faz parte de algum tipo de egrégora, a gente carrega carmas positivos e carmas negativos daquela egrégora. Seja a sua egrégora de professora de yoga, seja a sua egrégora de pessoa que dá aula de culinária, seja a sua egrégora do que for, não importa. Ok? E, por um outro lado, por um lado de humildade, por um lado de compaixão, tanto consigo mesmo quanto com a egrégora, entender que as egrégoras também têm doenças. As egrégoras também passam para o processo de purgação, também passam para o processo de purificação. E se a gente, digamos assim, se apaixonou, derreteu o nosso coração por aquela egrégora e depois deu o shabu naquela egrégora, é porque, de alguma forma, a gente tem karma que ressoa, senão a gente estaria em outra egrégora. Quase todas as egrégoras em algum momento dão shabu. Não é ficar procurando a egrégora que não vai dar shabu, mas é passar do arquétipo de aquário e chegar no arquétipo de peixes. O que isso significa? Quando a gente ainda está no arquétipo de cumba ou aquário sideral, a gente está acreditando que aquela egrégora é o que é o fundamental, seja através de um guru, seja através de uma instituição, seja através de uma sanga, seja através do que for. A gente acredita, dentro desse arquétipo, que a gente vai salvar o mundo pelo desenvolvimento sustentável, pelo terceiro setor, pela rede mundial de ecovilas. Tem uma egrégora, que pode ser uma egrégora, uma sangra espiritual também, que a gente fala isso daqui é o que vai salvar o planeta, isso daqui é o que vai corrigir o mundo, isso daqui é o que é a solução panaceica para os nossos problemas. só que não. De fato, em algum momento, a egrégora cai no chão e faz bluffit, e vai caco para todo quanto é lado. Qual é o arquétipo de peixes? Ou mina, peixe sideral. É que você sabe que a egrégora, ela tem uma função planetária, seja espiritismo, seja catolicismo, seja, cara, o que for, yoga, não importa. Só que por detrás da egrégora existe o divino absoluto, que é a ideia de minarache, que é a ideia de peixe. E é a partir dali que a gente finca a nossa âncora. Ou seja, a gente se apassa a se relacionar com a egrégora aquariana que vai ter, sempre vai acabar tendo. Até Buda falou, não faz uma religião, quando você viu, olhou para trás, o Ashram já estava ali, e daquilo já tinha virado a religião. É natural da existência kármica humana terem religiões. Agora, para além da religião, nesse sentido de evangelho e evangelização, e etc. e tal, e ter a igreja, existe o caminho espiritual iógico, que representa a nossa capacidade de, antes de tudo, não é única e exclusivamente, necessariamente, mas antes de tudo, fincar a nossa prática no divino. Entender que por trás do Danvantari também tem um divino. Entender que por trás do Ganesha também tem um divino. Entender que por trás do Guru ainda tem o Guru Tatua. E a partir disso, a gente vê que, às vezes, uma formiga na nossa frente, às vezes, um mendigo na rua, às vezes, um professor universitário, às vezes, uma criança na escola, todos eles podem ser, por um instante, expressão daquele Guru Tatua. E aí, a gente ter a noção de que aquele Guru apareceu na nossa vida durante o tempo que tinha que estar vivo ali e depois desencarnou, aconteceu qualquer coisa. Aquela Sanga apareceu na nossa vida durante um tempo e a gente ficou envolvido ali durante algum tempo, acreditando que aquilo ia ser a salvação do mundo, mas depois de um tempo a gente amadureceu. A gente teve a nossa crise com o Guru, que é Danurashi, que é Sagitário. A gente teve a nossa crise com a prática, com o Sadhana, que é Makararashi. A gente teve a nossa crise com o Sanga, que é Kumbarashi. E aí, depois que a gente passa por essas três crises, a gente fala, essas coisas estão aí para ajudar, mas elas não são, digamos assim, a essência fundamental da coisa. A essência fundamental, essas coisas, elas estão ajudando a gente a ir para um nível mais sutil de vibração e entender que a presença do Guru Tato, a presença de Deus, o que você quiser chamar, ela permeia todas essas coisas, mas no mundo material, ela facilmente vira e mexe, se corrompe. E dentro da corrupção, o que a gente precisa, digamos assim, entubar da coisa é, de alguma forma, eu tenho karma para estar aqui, faz parte, e olhar essa situação do tipo, estamos todos num processo egrogoricamente de purgação e purificação, e seja a pessoa que te xingou, seja a pessoa que te elogiou, etc. está todo mundo de alguma forma entrelaçado no tempo dentro daquele karma. E quanto mais a gente desenvolve esse olhar de compaixão em relação ao nosso karma, em relação ao karma da igreja, mais o processo de purificação, ele pode redimir o nosso arrogância, orgulho, vaidade, um monte de coisa que fica preso lá no Kumbarashi, que é a ideia do tipo, eu enquanto sanga, eu enquanto igreja, eu enquanto comunidade, eu enquanto esse grupo, essa fraternidade, a gente vai salvar o mundo. E aí, quando essa última ilusão quebra, o que sobra? Sobra nada, no bom sentido da coisa, que a gente é levado ao oceano de peixes. Falar de fato, de fato, a única coisa que é segura para a gente depositar a nossa fé é o divino transcendental, o divino absoluto, é o divino não corporificado de uma forma muito presa ao espaço-tempo, porque o espaço-tempo ele vai ter uma, a consciência vai ter que se apertar na matéria para caber ali. E até Krishna, quando, digamos assim, teve que falar para o Yudhisira lá mentir para o, para o Rona, quando ele falou para o, para o Bhima bater na coxa do Duryodhana, até o Krishna, etc., tem momentos que a consciência ela apertada na matéria, você olha e fala, puta, aquilo dali não foi um comportamento assim, muito elogiável, mas ele fala assim, olha, meu dever é manter a vibração de sustentação, então, assim, tudo na vida é falho, a gente é falho, nosso mestre é falho, o caminho é falho, a prática é falha, porém, por detrás do tudo tem um Deus que fecha a conta, tem uma consciência superior, e isso faz a gente ter a capacidade de não é aceitar as falhas no sentido que a gente fala em português, é transpor as falhas, em português essa palavra transpor dá essa noção de tipo, você tem que aprender a lidar com as falhas do mundo espiritual também, vamos lá, comentários, por favor. Tchau.